Olá, amigas e amigos! Eu tinha começado com esse bordão, daí depois parei e muita gente sentiu falta, então agora é oficial. Olá, amigas e amigos! Ai, que tonta! Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo que eu não sei se existe esse tipo de tag no YouTube ou se você é a primeira a fazer, espero que sim, né? Que é um vídeo reagindo a fotos antigas do Facebook. Há um tempo atrás, virou modinha a pessoa chegar lá no Face do amigo e curtir umas fotos muito velhas pra ficar aparecendo no feed de todo mundo. Há um ano atrás, fizeram isso com o meu Face e eu fiquei, gente, chocada com cada foto que eu postava. E eu resolvi deixar tudo privado pra ninguém mais ver isso. Então eu tava pensando, eu quero fazer um vídeo engraçado, um vídeo diferente, que tal me humilhar aqui no YouTube, como eu sempre faço? Então eu vou abrir esses álbuns que eu deixei privado e a gente vai analisar as fotos que eu postava no Facebook, infelizmente. E não é só eu que vou me humilhar nesse vídeo, a Stephanie está incluída. Beijo, sister! Ai, gente, que vergonha! Já achei um álbum aqui bem difícil de lidar, que é o Spring Break 2012. Então em 2012, eu e as minhas amigas, a gente foi com a escola pra Europa. E, gente, eu tava muito feia e eu não sei porque eu postava tanta foto, achava que eu tava arrasando, mas não era bem isso. Tá, então essa primeira foto que eu postei, super legal, né, dá pra ver bem a cara. Assim, é bom que não dá pra ver a cara, né, porque vocês vão ver a seguir. Então, antigamente eu só chegava e postava tudo, assim, em um álbum, só taca, um monte de coisa e é isso aí. Meu Deus! É um casaco amarrado como cachecol, mas eu também estava com cachecol. Não tá legal, né, gente? Não tá legal. Ai, pelo menos a foto tá bonita, que a minha amiga Luma, ela tinha levado uma câmera profissional. Mas não sei pra quê, né? Não adiantou muito. Gente, eu tô chocada com a minha aparência. Eu não sei o que eu fiz com o meu cabelo. Eu dividi no meio, fiz um rabo e deixei alguns fiapos pra ser despojado. Que ficou maravilhoso. Pelo amor de Deus. Não, vamos ver a legenda que é melhor. Descendo do carro para apreciar. Então, eu desci do ônibus, fiz a minha amiga tirar uma foto com uma limousine no fundo, fiz uma cara de rato assustado. E achei que podia postar no Face isso. Gente, imagina você tá no feed. Dei do nada uma foto dessas. Tá, eu lembro que eu comprei essa máscara. E sei lá, eu tinha uma lente azul. Grudei uns cílios postiços super falsos. Tirei uma foto com a webcam do computador. Coloquei um efeito. E achou que só posta no Face, né? Super natural. Ai, meu Deus. Nossa, aqui dá pra perceber que eu emagreci bastante também. Eu lembro que eu tava fazendo 18 anos. E eu obriguei a Stephanie a fazer uma sessão de fotos. Até que essa foto não tá ruim, comparado às outras. Nossa, como eu era ridícula. Eu tava no mercado, daí eu passei, assim, pra uma banca de revistas. E tinha uma, sei lá, parecia a minha foto. Tipo, parecia eu, uma menina que saiu na capa. Daí eu postei a foto no Face pra fingir que eu fui capa de revista. Daí eu fiz a minha irmã comentar aqui. Tipo, nossa, que inveja. Ha, ha, ha. Ah, eu lembro que depois uma professora acreditou e veio me parabenizar na classe. E eu não falei nada, que era mentira. Agora, esse é de um álbum de família de 2012. Que a gente fez uma viagem pra São Francisco. E eu postei bastante também nesse álbum. Então vamos ver. Agora, essa foto é na frente do... É na frente da escola do Diário da Princesa. Então a gente foi registrar esse momento. Ela gosta que reparem no cabelo dela. Esses cabelos aí, todo palha. E eu fiquei bem vermelha. Era inverno. Mas o sol lá era tão forte que... A gente ficou andando com aqueles ônibus sem teto. Que eu só me queimei e virei uma pimenta, né? Mas tudo bem. Daí, voltando pra uma foto na praia. Que eu tô com sobretudo em tênis. Eu e a Stephanie. E é, a gente gostou dessa sessãozinha de fotos na praia. Daí eu quis dar uma de blogueirinha. E postei uma foto do lado de um... Do lado da vitrine da padaria. Só que esse óculos não tá legal no meu rosto. Tipo, juntou com a sobrancelha e o nariz não ficou legal. E eu também tinha um álbum de fotos antigas no meu face. E essa foi a primeira selfie que eu tirei. E eu era uma menina vaidosa. Usava batom. Eu acho que era aniversário de alguém. Eu tô maravilhosa nessa selfie aí. E essa aí. Eu e a Stephanie. A gente estava andando pelo condomínio. E parece uma cena de filme de terror. Com esse vestidinho. Mas a gente já usava a tendência de moda. Que era de sobreposição de roupas. Uma blusa. Por baixo de um vestido. Então, já tava lá na tendência, né gente? Pode ser antiga, mas não está fora de moda. Eu gostava bastante da pequena sereia. E meu sonho era ser ela. Então, eu recriei isso. Super legal, né? Na privada. Quem nunca, né? E essa é uma outra foto também de viagem. E eu lembro que nesse dia eu me produzi pra sair, tá gente? Eu lembro que eu fiz um penteado de tranças. Mas eu parecia uma criança grande. Bela foto pra postar, Moniz. E você dormindo. Que pose é essa da criança? Ainda bem que eu apaguei essas fotos, né? Que sorriso é esse? Gente, que raiva. A Stephanie sempre foi bonitinha. Mas o que que acontecia comigo nas fotos? Eu nunca tive uma fase fofa, né? O que que é isso? O que que é esse cabelo? O que que é essa franja? E essa selfie com a Stephanie, hein? Que coisa maravilhosa. Pra tudo existe um antes e um depois. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de reagindo fotos antigas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir. Se você quer mais vídeos assim, é só comentar aqui embaixo. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijos. Gente, tudo bom? Aqui é a Moniz. E hoje eu vou fazer um vídeo testando doces da Fini Fitness. Esse é a edição fitness, tá gente? Gente.